Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. E bom tropa, hoje é o dia que todos estavam esperando, né? Alpha, quando que vai ter um novo servidor? E é isso tropa, hoje o Alpha vem aqui então anunciar o novo servidor, tá? Galera, eu vou deixar o número na descrição do vídeo aqui, tá? Vai ter um número pra contato, se você quiser participar, você tem que chamar esse número que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Tem que chamar esse número que tá pra contato aí na descrição do vídeo, se você quiser participar do servidor, tá? Se você não chamar, você não vai poder participar, tá tropa? O servidor vai ter senha, tá? A senha vai ser privada, vai ser mandada pra cada um e não vai poder passar pra ninguém, tá? Galera, é o seguinte, o servidor vai ser um servidor do, vai ser 3x, tá? Apenas duas medalhas estarão em jogo, tá? Além da medalha, os ganhadores das medalhas vão ganhar também um gift de 50 cada um, tranquilo? Então além da medalha, você vai ganhar um gift de 50 cada um que tiver com a medalha, tá? Então se for os dois ganhadores, vai ser dois ganhadores, vai ganhar duas medalhas, uma medalha cada um e também um gift de 50 cada um, tá? Vai ter várias regras, tá? Tropa, vai ter várias regras, vai ser passada pra vocês, pra quem for participar, né? Chamar esse número que tá aí na descrição do vídeo, vai ser passada pra vocês muitas outras regras, tá? Conforme eu vou lembrando de algumas aqui, eu vou falando pra vocês, tranquilo? Tropa, venda de itens na máquina de venda, tá? No servidor, é o único jeito de você comprar e vender as coisas, é na máquina de venda, tá? Você não vai poder ficar trocando as coisas sem ser pela máquina de venda, tá? Então no caso, se você quer comprar alguma coisa, você tem que comprar na máquina de venda. Se você quer vender alguma coisa, tem que vender na máquina de venda. Ah, mas Alpha, tem coisa que não dá pra vender na máquina de venda. Pois então a pessoa que quer comprar, vai ter que farmar, tá? Não vai poder, Tropa. O único jeito de você comprar ou vender alguma coisa no jogo, no servidor, vai ser pela máquina de venda, tranquilo? O que não der pra vender ou comprar, você vai ter que farmar. Alpha, pode jogar solo? Pode, Tropa. Pode jogar solo, sim. Porém, você vai jogar solo ciente, tá? De que você vai estar solo contra a Duel, tá? Então depois não vai poder ficar reclamando. Ah, mas eu tava solo. Não importa. Você vai jogar solo porque você quer, tá? É um servidor Duel, tá? Jogar trio vai ser bom. Vou jogar em squad vai ser bom, tá? Discord também vai ser obrigatório, tá, Tropa? Vai ter um controle de tudo isso aí. Não vai ter... A gente tá corrigindo vários erros, né? Que teve nos servidores passados. E também nos slots, né, Tropa? Nos baús, as munição, as coisas, tudo ficava tudo junto, né? Mas dessa vez vai ser corrigido isso aí também. Vai ser como se... Vai ficar nos baús como se fosse um servidor padrão, tá? Outra coisa também, Tropa, que vai ser corrigido vai ser os airdrops, né? Lá os airdrops acabaram bugando, né? Toda hora ficava caindo o airdrop. E não era a DM que chamava, né, Tropa? Simplesmente o servidor ficou bugado com os airdrops, né? Toda hora caindo. Isso também vai ser corrigido, tá? Bom, outra coisa também muito importante, tá? É muito importante mesmo pra quem for participar desse servidor, Tropa. É o seguinte. Nas últimas três horas de servidor, quem tiver com as medalhas não vai poder morrer, tá? As últimas três horas, quem tiver com a medalha vai virar a DM, tranquilo? Então, não tem essa igual tem no servidor padrão, que você se lasca no servidor inteiro. Você joga sete ou quinze dias de servidor. Chega no final do servidor, na hora de entregar a medalha, você acaba morrendo lá no L. E você perde a sua medalha, né? Perde todo o seu esforço, todo o seu tempo de servidor. Então, aqui a gente não vai ter esse problema, tá, Tropa? Quem tiver com a medalha, nas últimas três horas vai virar a DM, tá? Até entregar a sua medalha até o final do servidor. Enfim, até zerar o servidor, tranquilo? Então, Tropa, é o seguinte. Até as últimas três horas vai funcionar um raid normal, tá? Então, quem não tiver com a medalha, vai ter até as últimas três horas pra poder raidar a medalha, tá? Se não conseguir, deu as três horas, quem tiver com a medalha já vira a DM, tá? Então, você não pode mais fazer mais nada. E simplesmente vai ter que sair do servidor, tá, Tropa? Quem não tiver com a medalha. E, mais uma vez, repetindo, tá? Quem ganhar a medalha... Nossa Senhora, tanto de C4, meu Deus do céu. 145 C4 e 124 NT. Dá pra raidar a medalha online, Tropa? É isso mesmo. Ó, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar também um spoilerzinho do vídeo de amanhã, tá? Que é o vídeo do Alpha raidando a medalha online, bem? É isso mesmo. O Alpha raidou a medalha online. E amanhã, pra cá, ó. Se você não for inscrito no canal, já corre e se inscreve, bem? Porque amanhã você vai ver o Alpha raidando a medalha online. É isso mesmo, bem. Então, galera, é o seguinte. O servidor vai funcionar assim, tá? Vou repetir pra vocês. Vai ser um servidor do 3X, tá? E no final do servidor, nas últimas 3 horas, quem tiver com a medalha, vira ADM, tá? Então não vai poder morrer e vai poder entregar sua medalha tranquilamente. Além da medalha, o ganhador também vai ganhar um gift de 50 a cada um, tá? Vai poder jogar solo? Vai. Porém, você vai jogar solo ciente, tá? Você vai jogar solo ciente de que você está jogando solo contra adulto, tranquilo? E lembrando vocês, troca. Falando mais uma vez. Pra quem for participar do servidor, tem que chamar esse número que tá aí na descrição do vídeo, tá? Se você não chamar esse número, você não vai poder participar, tranquilo? E também, troca. Outra regra que eu tô lembrando também. A partir das 120 horas desse servidor, não vai mais ser aceito base de madeira e de pedra, tá? Vai ser considerado como ruchador, tranquilo? Então, as bases que tiver de madeira e pedra vai ser uipada e vai ser removida essa pessoa do servidor, tranquilo? Então, se você quer entrar no servidor, troca, já corre lá. O servidor vai começar sexta-feira, tá? Então você tem hoje o dia inteiro pra você mandar mensagem pra esse número aí. Ou você ligar e falar que quer participar, tranquilo? Então já corre lá, troca. Já manda mensagem ou liga e fala que quer participar. Já arruma sua view, já se prepara, porque sexta-feira vai ser iniciado, então, esse servidor duo, tá? Ah, e lembrando também, troca, por que que eu tô de amizade com alguém aqui? Mas é um dos ADM do servidor, tá, troca? Não é porque eu tô raidando em duo, não, tá? E nem que o ADM tá me ajudando também, não, tá? Isso aqui é porque quando eu cheguei pra raidar essa base, tinha uma medalha aqui. Por isso que eu vim raidar essa base, troca. Eram as últimas bombas, né? As bombas que eu tinha escondido ontem, lá da... Aquele dia lá da... Daquela base principal, né, troca? Eu falei pra vocês, escondido no Jarvan. Eu tinha até pouca bomba, né? Agora eu tenho triplo de bomba, quatro vezes a quantidade de bomba que eu tenho. Mas quando eu cheguei pra raidar, tinha uma medalha aqui, troca. Por isso que eu vim raidar aqui. Mas quando eu tava chegando aqui, tinha uma pessoa saindo daqui de dentro da base com uma medalha, né? E não era o dono da base, troca. E aí, eu suspeitei. Foi o Eric, né, o Eric? Se eu estiver assistindo esse vídeo, o Eric, foi essa hora que o Alpha começou a suspeitar de você, bem. Então, troca, o Alpha pegou e falou pro ADM. O ADM mandou a mensagem, mandou a amizade aí. E falou, pode deixar que eu vou ficar de olho nele, né? E eu realmente achei muito estranho, troca. Porque ele falou que tinha raidado, o Eric falou que tinha raidado essa base. E eu vim aqui raidar e não vi nada raidado, né? Eu falei, essa base, se você não raidou, não tem como. E ele simplesmente saiu daqui de dentro com a medalha, né, troca. Sem raidar nada. E eu achei muito estranho. Então, eu falei pro ADM. E o ADM mandou a mensagem pra ficar de olho nele, né? Agora que eu não vou pegar nada. Eu peguei só as bombas mesmo. A arma, essas coisas, eu não vou pegar nada, troca. Eu vou só deixar a fundação aqui em cima. E vou deixar sumir tudo, né? Opa! Opa! Platino! Volta a costinha! Não morreu com a bosta. Respeito o Alpha, rapaz! Nada de pegar o Alpha. Olha o Eric aí, ó. É isso aí, troca. Esse é o Eric que eu falei, ó. Nossa senhora, mais bomba. Mais 36 TNT. 37 bomba. Olha o TNT libera-dando. Platino! Você pensa que vai bem. Morreu com a bosta. Esse é o Eric, né, troca. Eu falei pra vocês. É o cara que tava muito suspeito, né? Chegou aqui e raidou, tá? Como se nada tivesse acontecido, né? Eu vou explodir esse Eric também. Tranquilo, beleza. Eu vou só guardar essas coisas ali dentro do Jarvan, troca. E vou voltar aqui, né? E vou ficar aqui até sumir isso daqui, tranquilo? Enquanto não sumir esse loot, eu não vou sair daqui, né? Vou ficar aqui cuidando. Ó, esse PK Dark vai ser o cara que eu vou raidar online amanhã, troca. Vai ser o cara da medalha, tranquilo? Então, se você não for inscrito no canal, já acelera bem. Corre e se inscreve, porque amanhã você vai assistir o raid online do Alpha aí de novo, né? Vamos uipar a base dele na bomba, né, troca? Olha o tanto de C4, ó. Eu tenho mais C4 aqui no baú ainda, viu? Só ali eu peguei 147, né? Eu já tinha, se não me engano, eu tinha 66 C4, troca. Rocket que eu tinha pouco, né? Rocket eu fiz acho que 80 rockets só. Tinha as que eu tinha escondido do baú, lá da base principal. E mais umas rockets que eu fiz do Sulfur, né? Que eu coloquei pra queimar. E agora não vai precisar mais de farmar, né, troca? A gente faz um... Agora a gente vai começar a fazer raid só com as bombas dos outros. Porque a gente não vai precisar farmar, né? Que tem muita bomba mesmo. Aqui, troca. Esse é o spoilerzinho que eu falei pra vocês. Da medalha, tá? Que o Alpha pegou a medalha. Troca, essa base daí ficou só o muro aqui. Mas a base foi uipada com a bomba, tá, troca? A gente uipou a base do cara com bomba, beleza? Então, galera, se você não for inscrito no canal, já corre e se inscreve. Porque amanhã... Ah, e ativa a notificação, tropinha. Ativa a notificação porque amanhã você vai ver esse raid insano, troca. Esse raidzinho insano dessa base com o Alpha Raid online, a medalha, tranquilo? Ah, tem a hora também aqui da fuga, ó. Tinha alguém aqui também tirando o combustível do carro, né, troca? Vocês podem ver, ó. Na hora que eu colocar o combustível... Ó, aqui já tinha combustível, né? Já tinha tirado uma vez, mas beleza. Ó, entrei no carro, coloquei o combustível, o combustível vai sumir de novo, ó. Coloquei, beleza. Ó, tiraram o combustível de novo, troca. 800 combustível sumiu, desapareceu, né? Coloquei com 800 combustível, sumiu de novo. Essa já foi a segunda vez que o combustível sumiu. Ó, não atirou, bugou ali. Na verdade, bugou não. É porque eu mudei o HUD, né, troca? Eu mudei o HUD, ele ia atirar. Nossa, o cara vai fugir o meu carro. Acho que eu vou ter que sair daqui, troca. Tem que ter liberado. Ó, tomou 50. Atina! Ó, vou tirar mais combustível e vou colocar de novo, troca. E beleza. E aí, então essa foi a fuga, né, troca? A gente chegando, né, não vou demonstrar aqui aonde a gente, o Jarvan, tá? Porque é um Jarvan meio fraco, tá, troca? Eu vou começar a blindar agora o Jarvan pra deixar ele um pouquinho mais forte, tá? Mas o Jarvan ainda tá bem fraco, tá, troca? É um Jarvan que eu tinha até deixado entrar em decay, né? Pra não ter perigo de ninguém raidar, né, troca? Daí eu ia perder todas as bombas, né, da base principal que eu tinha escondido lá. Então, troca, ó, se você não for inscrito no canal, já corte, se inscreve. Porque amanhã vai ter esse vídeo do Alfa raidando a base, é... Raidando a base, né, raidando a medalha online, tranquilo? Então é isso, seu vídeo vai ficando por aqui. Valeu e tchau, obrigado! Fui, Platinum! Tá bem!